Moradores de vários bairros de Senador Canedo estão aí reclamando da falta de água e tem muita gente aí dizendo que há pelo menos três dias, né, vários bairros de várias regiões da cidade sem água. Por isso, eu recebo aqui no Balanço Geral, aqui na sede da Record, o presidente da Sanesc, o Cainan Teodoro, que vai explicar pra gente o que está acontecendo lá em Senador Canedo. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Aloares, tudo bom? Muito obrigado aqui por nos atender. O que está acontecendo, presidente, que a última vez que a gente viu, falou, olha, não vai ter problema de falta de água a mais em Senador Canedo. O que está acontecendo? Bom, Aloares, é investimento, né? As obras aqui não param. Então, nós já estamos chegando em 48 milhões de investimento na área de abastecimento de água tratada no município do Senador Canedo. E agora nós estamos interligando uma nova adutora na extensão de 5 quilômetros na adutora do Sozinha. E nós avisamos a população aí desde segunda-feira. Fizemos essa parada na quarta-feira, às seis da manhã, e concluímos na quinta, às sete da manhã. Porém, como todo sistema novo, existe aí imprevistos e até com muita pressão e com o dobro de produção de água que nós estamos trazendo para o município, é normal acontecer alguns vazamentos nessa transição. Então, esses vazamentos se encerraram pela manhã de hoje. O abastecimento já está normalizado. Nós já conseguimos ligar as bombas novamente, retornar o fornecimento de água para o Senador Canedo. Agora é questão de horas aí para poder restabelecer a água para todas as regiões. Lembrando que é uma obra que é necessária para a gente ampliar essa infraestrutura e conseguir atender a demanda do município, que cresce diariamente cada vez mais. Agora, presidente, como era uma questão histórica a falta de água nessa época do ano em Senador Canedo, o que difere essa falta de água de agora com aquela de anos anteriores? Anteriormente, Oluários, a falta de água é porque a cidade não produzia água, na quantidade da população que tinha. Então, a conta nunca fechava. E assim que nós assumimos, nós fizemos um planejamento, primeiramente para atender quem já morava na cidade. E agora nós já estamos no processo de expansão, que é atender os novos moradores. Então, hoje, diferente do passado, hoje essa paralisação é uma paralisação planejada. É uma paralisação para se dobrar a capacidade de produção de água. Então, é necessário. A gente sabe a dificuldade que a população passa nesses dois, três dias com a falta de água, mas é um mal necessário temporariamente para a gente conseguir dobrar a capacidade de produção de água e atender a todos da melhor forma possível. Que dia, presidente, que os moradores falam assim, olha, acabou o problema da falta de água. A água deve chegar em todas as torneiras, 100% da cidade. Que dia? Bom, Aluários, o sistema retornou hoje às nove da manhã e a gente precisa ir de um período de pelo menos 24 horas para poder reestabelecer todas as tubulações da cidade e voltar a ter armazenamento e estoque de água. Nesse momento, então, acredito que até o final do dia de hoje e o início da manhã, o início da parte da manhã de amanhã, nós conseguimos aí reestabelecer aí 100% da cidade. Presidente, em anos anteriores, a gente sempre falava, né, reservatório vazio, não tinha de onde captar água, aquela coisa toda. Então, o senhor está querendo dizer que o problema agora não é esse. O problema, vocês estão fazendo obras para jogar água, para fazer chegar em outros locais, é isso? Exatamente, Aluários. Essa obra é uma obra de duplicação de 5 mil metros de adutora que vem da captação do Sozinha até o centro da cidade de Senador Canedo. Essa obra está interligada também na nova barragem que Senador Canedo está executando e construindo nesse momento para mais de 458 milhões de reservas de água. O que isso significa? Que no período chuvoso nós vamos armazenar água para que no período de estiagem, período de seca, a gente possa utilizar essa água. E para utilizar essa água durante o período de seca, é necessário novas adutoras. Essas adutoras foram executadas e agora nós estamos interligando no sistema para poder atender a toda a população. Então, é uma parada que ela é necessária porque a gente não consegue trocar o pneu com o carro andando. A gente precisa dar uma paradinha, trocar o pneu e continuar andando para poder aí dobrar a nossa capacidade de produção de água. Presidente, para encerrar, então o final de semana vai ser de água na torneira em Senador Canedo. Exatamente, Lóris. Assim esperamos, né? Assim esperamos. Saneamento, obras de infraestrutura, tem os percalços no meio do caminho, tem as coisas que não estão previstas, mas toda a engenharia da Sanés que está lá 24 horas trabalhando intermitentemente para poder resolver essa falta de água, poder duplicar essa adutora normalmente. E desde as 9 da manhã hoje estamos executando, operando, o sistema está a 100% até amanhã, normalizado o abastecimento aí para toda a população de Senador Canedo. Pedimos desculpa para a população, mas é para um bem maior que a população e a cidade será beneficiada aí no futuro. Fica aí então o esclarecimento para a população de Senador Canedo que estava cobrando da gente, buscando informação. Então, até amanhã o problema vai estar resolvido. Cairão Teodoro, que é presidente da Sanés, que muito obrigado aqui pela participação do Balanço Geral. Bom final de semana, presidente. Eu que agradeço, Aloares, pela oportunidade de vir aqui conversar com a população de Senador Canedo.